Olá, boa noite a todos que estão presentes, obrigada pela participação, essa reunião é muito importante para que a gente consiga esclarecer aí diversas dúvidas que ficaram depois que nós encaminhamos a pesquisa e na verdade nós mesmos fomos surpreendidos com uma série de notícias e informações depois que nós encaminhamos a pesquisa sobre a retomada de 8 de setembro. Não sei se todos participaram do primeiro webinar, então só para retomar como funciona, eu não vejo vocês, vocês me visualizam, visualizam a Bruna, a Mari também, a Bruna e a Mari, daqui a pouco eu vou compartilhar a apresentação e eu não escuto vocês, vocês me escutam, mas eu não escuto vocês, então nossa comunicação é toda via chat. Eu vou fazer as apresentações dos slides, à medida que vocês tiverem dúvida, vocês vão mandando as dúvidas pelo chat, a Bruna e a Mari vão me assessorando. O objetivo é esclarecer o máximo de dúvidas possíveis através dessa reunião, porque a dúvida de um normalmente é de outros pais também, de outros responsáveis, mas caso haja uma demanda muito grande de perguntas e a gente não dê conta de responder tudo, nós estaremos à disposição depois dos nossos canais de comunicação de sempre, que normalmente a Agenda Edu é o que funciona melhor, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação, só um minutinho, tá aparecendo para vocês a apresentação já? Ainda não, ainda não. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não? Não. Deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Oi? Oi. Eu estava fazendo errado. Então, vamos lá. Retomada das atividades presenciais, né? Isso não significa necessariamente aulas presenciais, tá? Vou explicar aqui. No dia 7 de agosto, houve o pronunciamento do governador, do Dória, informando que as aulas presenciais, as atividades presenciais seriam novamente prorrogadas, desta vez, de 8 de setembro para 7 de outubro, tá? Todos nós fomos também... Assim, bem ou mal já era um pouco esperado, porque eles dão sinais, né? A gente quer acreditar que não, mas infelizmente já havia uma certa sinalização de que ele estenderia novamente esse prazo de retorno presencial. E aí ele abriu uma brecha nesse pronunciamento, falando que as escolas particulares, municipais, as escolas públicas e particulares, poderiam retomar, sim, no dia 8 de setembro, para atividades específicas. Em muitos momentos do pronunciamento, ele cita reforço, reforço, vamos abrir para reforço. Mas, na verdade, pais, esse reforço que eles citaram muito é voltado para as escolas públicas, porque muitas crianças simplesmente abandonaram as escolas, não tem como acompanhar as aulas online por uma questão de tecnologia mesmo, né? E não se enquadra tanto nas escolas particulares, aí eu falo pelo Bonadei e pelas outras escolas, porque, assim, as aulas online estão acontecendo e, pelo menos, os nossos alunos do Bonadei estão tendo o respaldo necessário dos professores, mesmo que virtualmente, tá? Então, depois desse pronunciamento, a gente conversou muito e nós estávamos dispostos, sim, a abrir no dia 8 de setembro, para atividades específicas voltadas principalmente aos pais dos alunos que são período integral e que precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar as crianças ou precisavam aí de pelo menos 4, 5 horas para conseguir realizar o home office e foi em cima disso que nós enviamos a pesquisa, tá? Até porque eu não tinha, eu não tenho como colocar o professor para dar aula presencial e, ao mesmo tempo, reforço. Ah, Bianca, mas aí você faz no contraturno. Mas no contraturno é uma coisa muito complicada, porque tem professores que dão aulas em outras escolas, entendeu? Tem professores que são maulistas. Não é tão simples assim. E é aquilo que eu falei, essa necessidade específica que eles bateram muito nessa tecla no pronunciamento foi voltado 100% às escolas públicas, porque realmente há uma defasagem muito grande no aprendizado dessas crianças. As escolas privadas, apesar da carga ter sido reduzida, apesar do online não ser como presencial, não houve essa perda, não houve essa, assim, perda, todos nós tivemos, prejuízos. Não as crianças na parte, na questão educacional, mas todo o cenário. Os pais que têm empresa tiveram perdas, os pais que trabalham para outras, para as empresas, são funcionários registrados tiveram perdas. Então, assim, vou falar, ah, não, mas os nossos alunos não tiveram nenhuma perda. Tiveram, claro que tiveram. E isso vai ser resgatado de alguma forma mais para frente. Mas não essa perda ao qual o governo cita, havendo a necessidade de você oferecer reforço, trazer a criança para o presencial para você retomar o que ela não aprendeu, entendeu? Então, não se enquadra para as escolas privadas. E aí, nós estávamos dispostos, sim, a retomar em setembro, porém, aulas presenciais não estavam autorizadas. Aulas presenciais seriam mesmo a partir de 7 de outubro, como está decretado hoje. Existem os xixos, murmúrios aí, que isso talvez seja prorrogado novamente. Eu não vou falar para vocês, vai ser, eu torço para que não seja, gente. Porque, para a escola também ficar fechada não é positivo. Porque, quanto mais tempo eu fico fechado, mais funcionários eu demito. Isso é fato. Porque, assim, lógico que eu não vou demitir todos da cozinha, todos da limpeza, todos da administração. Lógico que não. Mas, a partir do momento que eu não estou com a escola aberta, eu vou desligando. Hoje eu desligo um, amanhã eu desligo outro. Então, quanto antes a escola voltar, isso é positivo para todo mundo. Só que, eu vou apresentar para vocês agora o porquê da nossa decisão, porque também é muito arriscado. Você simplesmente, ah, então vamos que vamos e doe a quem doer, seja o que Deus quiser. Entendeu? Então, assim, só para ficar claro que aulas presenciais mesmo, naquilo que nós tínhamos conversado lá no primeiro webinar, sobre os protocolos de segurança, elas não estão autorizadas a retomar. Nós não estamos autorizados a retomar. Apenas a partir de 7 de outubro. Tá bom? Aí nós realizamos a pesquisa, foi enviada a pesquisa para vocês, para esse retorno gradual a partir de setembro, voltados novamente, como eu disse no começo, para aqueles pais que precisam da escola, dos filhos que são período integral. Aqui eu até assumo que talvez tenha havido uma falha de comunicação da escola, por isso que, às vezes, o webinar, ele deixa as coisas mais claras e fica mais fácil a nossa troca. A pesquisa foi enviada para todos os alunos, sim, para todos os pais, porém, lá no texto, a gente escreveu, né, que ela era voltada, mais direcionada, vamos dizer assim, aos pais dos alunos do período integral, que frequentam a escola por mais de seis horas. Por isso, porque a gente entende que uma vez que o pai contrata os serviços do período integral, ou ele não tem com quem deixar a criança, né, ou é... Precisa da escola por conta que... Enfim, na verdade, assim, a verdade é, não tem com quem deixar a criança, né, ou então prefere que... Precisa da escola para que as crianças façam alguma atividade paralela, né, para que não fiquem em casa. Mas aí, no caso aqui, pensando no que nós vivemos hoje, os pais que precisam do integral, então, seriam mesmo, porque não tem com quem deixar as crianças, tá. E aí, o que nós propusemos, né, para... Apesar de terem enviado a pesquisa para todos, o retorno seria parcial, período de cinco horas para o berçário, com uma refeição. O berçário, a gente ainda pensou em oferecer a refeição, porque os bebês, o controle é muito mais fácil, né, a partir do momento que você coloca eles nos cadeirões, coloca nos berços separados com a distância necessária, é muito mais fácil de você controlar do que as crianças, a partir de dois anos, três anos, que é mais difícil esse controle. Então, a princípio era isso. Retorno parcial, período de cinco horas para o berçário, retorno parcial, período de quatro horas para a educação infantil, sem refeições e sem cantina, e período de cinco horas, para os alunos do ensino fundamental um e dois, sem refeições e sem cantina. E aí, eu vou mostrar em números para vocês entenderem melhor, né, qual foi o nosso resultado, mas... Como qualquer comércio, a escola não poderia retornar o dia inteiro, das seis da manhã ou das sete da manhã até as dezoito, para atender tanto quem precisava da escola de manhã, quanto quem precisava da escola à tarde. Como todo comércio, existia um período reduzido para depois ir aumentando gradualmente, né? Vocês têm percebido que quem... Os comércios, conforme o governo foi autorizando a retomada, a princípio foi por quatro horas, depois por seis horas, depois por oito horas, até que volte ao normal. E com a escola não seria diferente. Então, nós nos baseamos, assim, na quantidade de alunos que nós temos matriculado, é maior no período da manhã ou da tarde? É maior no período da manhã. Então, entende-se que o pai precisa que eles fiquem na escola no período da manhã. Então, por isso, nós optamos, então, a princípio, abrir a escola apenas das sete às treze. Aí, dividido conforme eu mencionei acima. O berçário, educação infantil, ensino fundamental. Claro. Só para complementar, por que que nós também pensamos em fazer a retomada gradual? Mesmo que fosse autorizada a escola abrir das seis da manhã, sete da noite, mesmo que fosse, a maior questão é que nós não sabemos quais desafios nós enfrentaremos. O que nós temos hoje de case é Manaus. Manaus já voltou, já faz uns dois meses que voltou, que as escolas voltaram. E nós tivemos alguns encontros com diretores de escolas de Manaus que passaram para nós as dificuldades. E o principal, lógico, que a gente já espera por isso, é a adaptação mesmo das crianças, dos colaboradores, porque é uma rotina que, por mais que a gente ensaia, é só na prática mesmo que a gente vai saber quais são os empecilhos, os obstáculos. E todos, sem exceção, os diretores que passaram para nós, olha, nós fizemos dessa forma e isso deu certo, isso deu errado, todos falaram que foi gradual, que eles determinaram, mudaram horários de entrada e saída para não ter tumulto nos portões. e reduziram, sim, no primeiro mês, o período em que a escola estava funcionando justamente para isso, para que soubessem, conseguissem analisar com calma, conseguissem entender qual é a ansiedade das crianças. E eles falaram que realmente na educação infantil foi uma loucura, que as crianças chegaram, então foi muito difícil o controle, foi muito difícil eles entenderem que não podia sair correndo, que não podia tirar a máscara. e foi bem gradual, eles demoraram um mês para fazer esse trabalho de conscientização. E agora que eles estão no segundo mês de retomada, que eles estão ampliando essa carga gradativamente. Não, é assim, só batendo nessa tecla, né, a escola tinha, sim, interesses em retornar em setembro, tá? Porque, às vezes, o pai pode interpretar da seguinte forma, poxa vida, porque eu recebi algumas mensagens de pai, assim que nós lançamos a pesquisa e depois agendamos o webinar, eu recebi mensagens de pais falando, Bianca, eu optei em não enviar, porque a brinda de manhã não me atende, porque tem que ser à tarde para me atender. E, de fato, então, se não te atende, não tem por que enviar mesmo. Mas eu não estou abrindo só de manhã para que, assim, eu burle o resultado e aí eu não abra a escola. Não é isso. É porque é o que eu falei anteriormente. Como todo comércio, como toda empresa, eu não posso simplesmente abrir por um período de X horas. Eu tenho aí de cinco a seis horas que eu posso deixar a escola aberta. Então, nós optamos pelo período onde eu tenho mais alunos, que, teoricamente, eu atenderia a maioria. E aí eu vou apresentar em números para vocês entenderem os resultados que nós levantamos. A nossa escola tem um pouco mais de 240 alunos. Honestamente, eu não tenho número concreto, porque, infelizmente, nós perdemos alunos que não são idade obrigatória, nós perdemos alunos de idade obrigatória para a rede pública. Então, eu não estou com o número exato, mas os dados que foram levantados foram embasados em 180 respostas. 180 pais responderam essa pesquisa. E aí, assim, a gente também interpreta que se o pai não respondeu a pesquisa é porque ele não precisa da escola. Quem respondeu é que, de fato, ou precisa, ou não, já está decidido que não vai enviar. Tá bom? Então, aqui, para vocês entenderem dessas 180 respostas que nós levantamos, a gente deixou o questionário disponível por três dias, para que era uma coisa, assim, que o pai não perderia um minuto. Eram duas ou três perguntas. E, assim, é muito importante que vocês entendam que, quando a gente encaminha uma pesquisa, é importante a participação de todos. Isto não significa que tudo que vocês colocarem lá, a escola vai fazer. Principalmente porque o que um pai quer pode não ser o que a maioria queira. E a gente tem que seguir a maioria. Mas, assim, o fato de nós ouvirmos a todos não significa que tudo que foi solicitado será posto em prática. Existe toda uma questão aí de viabilidade e para ver se realmente atende a maioria. Porque o objetivo é você ter que atender a todos. A gente nunca vai agradar, infelizmente. Então, a gente tem que se basear na resposta da maioria. Então, desses 180 pais que responderam à pesquisa, 6% preencheram que não retornou ou não retornará para o trabalho presencial, mas que ele precisa que a criança frequente a escola por um período de 4 ou 5 horas, dependendo da faixa etária, porque ele tem que fazer o home office. 10% responderam que já retornaram ou retornarão em breve e que precisam da escola porque simplesmente não tem com quem deixar o filho. E 84% respondeu que não tem interesse nem necessidade de encaminhar a criança para a escola nesse momento de setembro. Deixa eu fazer uma observação? Esse gráfico foi construído em cima dos respondentes. O resultado enviado para vocês em forma de comunicado, que era, se eu não me engano, menos de 9%, ele foi baseado em cima do total de alunos. Aqui foram só os respondentes, que foram 180, agora não estou com o número, mas foi bem menos, quase 100 pessoas deixaram de responder a pesquisa, que é o que a Bianca falou, subentende-se que se não respondeu é porque não precisa. Aí eu fui um pouco mais além e abrir esse percentual do gráfico que diz que precisa da escola, tanto os que precisam só por uma questão de conseguirem realizar o home office, quanto os que precisam porque já voltaram a trabalhar e não tem com quem deixar o filho. Quando a gente abre esse percentual, os números aparecem da seguinte maneira, 21% são os alunos de período integral, o que teoricamente foi para quem nós redirecionamos a pesquisa mesmo. Isso em números reais, gente, não chega a sete alunos, se eu não me engano, são seis alunos do período integral, cujos pais precisam mesmo da escola. E os outros 79%, que aí eu creio também que são esses pais que responderam que precisam por uma questão de realizar home office, são alunos do meio período, tá? Eu tive relatos de pais até que gostariam de encaminhar nem porque precisam, muito porque querem que as crianças voltem a ter trocas, conviver, socializem. Só que se você for pensar assim, muitas vezes ele quer, aquela criança quer voltar para a escola, mas da sala dele não vai voltar ninguém. Então, essa socialização, ela teoricamente não vai existir, entendeu? Então, nesse ponto, a gente teve que ser muito racional para tomar a decisão, porque não tem como eu abrir a escola. Quando a gente analisa o gráfico, esse primeiro gráfico aqui, quando a gente fala desses 16% que precisam de alguma forma da escola, a gente está falando aí de menos de 15 alunos, entendeu? É muito, assim, é muito complicado você ter que disponibilizar toda uma questão de mão de obra, trazer os professores para trabalhar presencial, para atender a uma quantidade muito pequena de crianças. E os recursos e a sanitização também, né? Entendeu? Todo o investimento está sendo feito. Isso eu garanto para vocês, entendeu? E quando nós tivermos o aval para abrirmos mesmo para o retorno das aulas, vocês vão visualizar isso, as crianças vão relatar isso para vocês. foi investido quase 20 mil reais nessa questão de internet, para deixar as salas de aula, naquela questão de, ah, não, as crianças vão ter aula presencial e online ao mesmo tempo. O que, segundo as escolas de Manaus, que foram as, assim, quem nos serve de parâmetro hoje, porque foram as escolas que voltaram, não funciona. porque é aquilo que eu falei no primeiro webinar, o papel aceita tudo. A hora que você coloca na prática, você fala, não tem como. Por mais que a criança não possa circular, por mais que o pai, o pai, não, perdão, o professor não possa circular, que é o que os protocolos exigem no dia a dia, isso é, segundo as escolas de Manaus, e eu acredito, porque eles estão vivendo isso, isso é humanamente impossível. Então, assim, não funcionam as aulas ao mesmo tempo, presencial e online, porque o professor não consegue controlar, às vezes, aquela criança que está presencial, passa mais tempo chamando atenção, pedindo para ficar no lugar, então, assim, aí quem está em casa perde o foco, porque não está conseguindo assistir, a hora que assiste, o professor está chamando a atenção de uma criança, então, tudo isso também está nos servindo para que a gente repense como é que vai fazer essa retomada, e não é por esse motivo que nós não retornaremos em setembro, porque, é o que eu falei lá no começo, aulas presenciais, eu não posso, entendeu? O governo já estendeu para outubro, setembro seria apenas para atividades aí direcionadas específicas, e a gente pensou em fazer de uma forma que atendesse aos pais que trabalham, mas aulas presenciais não podem mesmo, e a gente já está repensando como é que fará isso para outubro, porque, segundo as escolas de Manaus, é muito lindo, é muito bonito, mas na prática não funciona, o professor fica enlouquecido, o pai do outro lado que está tentando acompanhar online fica enlouquecido, e assim, perde-se tempo, e não, não, não é, nada é muito assimilado, entendeu? Eu preciso só fazer uma observação, Bi, em relação a esses relatos, né, das escolas de Manaus, as escolas que relatam que não funcionam, as escolas que relataram, né, que não funcionou esse online e presencial ao mesmo tempo, elas foram bem categóricas, assim, não funcionou na educação infantil e no fundamental 1. Os alunos mais maduros de FUNDE 2 e ensino médio, eles tiveram sucesso, foi tranquilo, até mesmo porque se nós analisarmos um aluno de 11 anos, ele já tem plena consciência, ele já tem maturidade, e ele entende o processo, agora, abaixo disso, que as escolas falaram não funciona, e aí elas estão até agora quebrando a cabeça para fazer o negócio acontecer. Honestamente, é que não cabe aqui nesse webinar, mas nós já temos um plano B, pensando nessas trocas que nós tivemos com esses diretores de Manaus, nós já estamos estruturando um plano B, porque se em outubro for autorizado o retorno das aulas, nós já estamos pensando, bom, se não funcionou o online e o presencial ao mesmo tempo, como nós vamos fazer? Isso nós já temos estruturado, mas, só reforçando essa parte, porque se não, lá na frente vai voltar e quando o FUNDE 2 ver que vai ser o simultâneo, ah, mas no webinar da retomada, a Bianca falou que não funciona, não funciona abaixo de FUNDE 1, FUNDE 1 infantil, FUNDE 2 e médio rodou, tá bom? Só essa observação. Vamos lá. Ah, e só mais uma coisa, que essa história que a Bianca falou também, né, que a professor não pode circular, professor não vai pegar no colo, mentira, tem o protocolo, mas eles falaram que não tem como, reforçando o que a Bianca falou, a criança da educação infantil, ela pede colo e eles estão procurando estratégias para poder fazer esse acolhimento, mesmo que de forma mais moderada, mas que isso não existe, que é o que está no protocolo, não pode pegar no colo, mas não tem como não pegar, né, bom, vamos lá. É a mesma coisa de uma criança, nós temos aqui, por exemplo, crianças autistas, e aí a gente até, assim, os protocolos, eles exigem que os pais se responsabilizem fielmente, caso essa criança tenha uma crise, de que assim, friamente falando, ela vai se machucar, porque ela vai se debater, ela vai bater a cabeça na parede, ela vai bater a cabeça no chão, e eu não posso tocá-la, não pode fazer a convenção física. Vocês pensem nisso friamente, não existe, né, você vai deixar, está vendo que a criança está se machucando, está batendo a cabeça e tal, e você vai simplesmente deixá-la assim, ah, eu não posso tocar, então, isso são coisas que quando a gente lê o protocolo, como ele exige inúmeros itens lá de segurança, você não para para pensar, assim, acaba passando batido em N questões, N situações que nós temos no dia a dia, porém, quando você traz isso para a vida real, e aí nós temos os relatos do que realmente acontece nesse retorno, que no caso são essas escolas de Manaus que estão nos ajudando bastante, que são na verdade as únicas escolas que voltaram até agora, né, no Brasil inteiro, você fala, realmente, nós vamos nos deparar com essa situação, porque também nós temos alunos nessas situações, e aí a gente vai fazer o que? Vai simplesmente virar para o pai, entregar a criança toda machucada e falar, ah, sabe o que é, que eu não posso contê-lo? então é muito complicado, então isso também já está em outra pauta, em outro webinar que nós realizaremos, quando o governo falar que para as aulas presenciais nós já estaremos autorizados, tá? Então, deixa eu só continuar, opa, aqui, então aqui, só retomando, né, então a quantidade de alunos do período integral cujos pais gostariam de mandar, ela é muito pequena, e os alunos de meio período acabam atingindo aí uma margem um pouco maior, apesar de pequena também, e eu penso que muitos, numa questão mesmo, pensando que a criança teria que socializar, tudo, mas diante da quantidade que deseja retomar, isso não vai acontecer, tá? Qual foi a decisão da equipe gestora, né, então, não retornar em setembro, tá? A escola, o Bonadei, não vai abrir em setembro pelos seguintes motivos, primeiro, porque a quantidade de pais que desejam enviar os filhos para a escola é inferior a 35%, que é aquele percentual máximo que você pode trabalhar na primeira fase, né, são três fases que a gente vai passar, se tudo correr como planejado, a primeira fase é, são 35%, a segunda fase são 70% dos alunos, e a terceira fase o 100%. é engraçado que quando a gente fala em 35%, você pensa numa quantidade muito assim, irrisória, fala, gente, é muito pouca criança, tal, né, mas isso corresponde a uma pesquisa que eu estava, estava conversando com uma pessoa e ela me passou, isso corresponde a 1 milhão e 200 mil crianças de volta às redes de ensino, entendeu? Tanto pública quanto privada, então, quer dizer, é muita criança, mesmo dentro desses 35%, tá? E nós aqui, nos nossos números, o que nós temos de intenção de pais que desejam enviar as crianças para a escola está abaixo dos 17%, tá? Menos de 50% deseja. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente decidiu não retornar em setembro. O segundo motivo aqui é que não há respaldo jurídico que apoia a decisão da abertura da escola em setembro. Mas como assim respaldo jurídico, né, Bianca? Existe todo um movimento das escolas particulares junto com o sindicato das escolas particulares para que as escolas sejam autorizadas a abrir para as aulas presenciais antes das públicas. Porque, teoricamente, o que eles defendem? Que as públicas, o governo vai continuar empurrando, colocando essa data de retomada, vai estar sempre prorrogando, porque não querem fazer o investimento necessário nas escolas públicas ou não podem fazer. Enfim, eu acho que cada escola pública é uma escola, mas existe isso mesmo, uma defasagem em N questões, né? E, então, existe aí uma situação, sim, o movimento das escolas particulares de conseguir uma liminar na justiça para que isso aconteça. Se nós, da escola particular, conseguirmos essa liminar, a gente terá um respaldo jurídico. Ah, não, conseguiram uma liminar para que eles abrissem, ok. Hoje mesmo, porque antes, um pouco antes de eu ter feito esses slides, eu tinha colocado que nós não tínhamos nem respaldo jurídico, nem respaldo do nosso prefeito, do prefeito da nossa cidade, porque, até então, o GUT não tinha se pronunciado sobre o que seria feito. Então, a gente estava indo muito pelo que o Covas decidiu com relação às escolas de São Paulo e até os prefeitos do ABC Paulista, porque os prefeitos do ABC Paulista já falaram que não voltam em 2020. Deixa eu te falar só uma coisa que a Mari me atualizou agora. Inclusive, o sindicato perdeu a ação. O sindicato das escolas é tudo assim, gente, é tudo vivendo aquele momento, assim, é um dia de cada vez mesmo, eu não sabia dessa informação, estou sabendo agora, então, esse respaldo jurídico que nós estávamos esperando para falar, vamos abrir, então, nós não conseguimos, perdemos, e aí, hoje também, até hoje, o GUT não tinha se pronunciado, aí a gente recebeu uma notificação da diretoria de ensino falando que o GUT declarou que as escolas municipais não irão abrir em setembro, e as escolas particulares e as estaduais, cada mantenedor faz o que achar melhor. Aí, eu pergunto para vocês, como é que eu vou fazer o que? Ah, então, assim, abre se você quiser, com que respaldo? Como assim, abre se você quiser? É uma decisão muito, muito, muito séria a ser tomada sem ter nenhum respaldo, nem jurídico, nem do governo, entendeu? Então, isso também foi uma questão, até então, até ontem, vamos dizer assim, até ontem, eu tinha feito os slides, a gente estava se baseando no prefeito de São Paulo, porque até então, nosso prefeito não tinha se manifestado, e aí, hoje, nosso prefeito se manifestou, mas também não falando nada das escolas particulares, falando que o município não vai retornar em setembro, as escolas particulares, cada um vai por sua conta e risco, entendeu? Então, não, então, se é dessa forma, então, nós não vamos, não vamos reabrir, entendeu? E aí, fora isso, a decisão também foi embasada em algumas notícias que nós ouvimos nos últimos dias, com relação à transmissão do coronavírus, né? Até coloquei aqui, bem simplificado, essa reportagem que saiu, se eu não me engano, foi no dia 20 de agosto, onde constam que houve um estudo em Harvard, com crianças, 192 crianças e jovens de 0 a 22 anos, que eles concluíram que as crianças têm um expressivo papel na contaminação do coronavírus. Aí, tudo que nós estávamos, então, trabalhando até agora, cai por terra. Há pouco tempo atrás, as escolas que possuem uma consultoria trouxeram um pediatra infectologista e ele deixou bem claro que criança não transmitia, que criança não era vetor, que criança, só que assim, é um vírus também que ninguém conhece, na verdade. São só estudos. Ele se baseou em um estudo feito naquela época. Agora, já tem um outro estudo que fala que além da criança ser vetora, ela é vetora, ela é assintomática e ela apresenta uma carga viral nas vias respiratórias maior que os adultos que estão internados na UTI em estado grave. Então, assim, por ser nas vias aéreas, então, o risco de transmissão é maior ainda. Então, a gente se depara com aquela situação. Bom, ok, então, criança é vetora e é assintomática. Então, a partir do momento que ela é assintomática, não adianta eu aferir a temperatura dela na entrada da escola seguindo o protocolo de segurança porque se ela é assintomática ela não vai ter febre, entendeu? Um dos sintomas, Ela não vai ter tosse, ela não vai ter coriza. Aí você fala, não, então, tudo bem. Então, a gente vai seguir os protocolos, mas assim, se essa criança vier contaminada ela vai transmitir para outras crianças para os colaboradores que estarão na escola vão levar para casa, entendeu? E você fica, você fala, e aí? Entendeu? Porque agora a gente está numa situação que a gente se pergunta em quem a gente acredita, entendeu? porque toda essa pesquisa de Harvard cai por terra tudo aquilo que aquele pediatra tinha nos orientado e até então nós estávamos tranquilos porque, ok, se a criança é assintomática com todos os protocolos de segurança que nós estamos implantando, não haverá contaminação. Se os pais seguirem a risca tudo aquilo que a gente pediu, não haverá contaminação. Agora, se você não tem como saber se ela está com o vírus, se ela não está com o vírus, entendeu? Ah, ela tem uma carga viral maior do que os adultos em estado grave na UTI. Então, tudo isso faz com que a escola tenha que dar um passo para trás, entendeu? Quando nós enviamos a pesquisa, nós enviamos com o intuito de retornar em 8 de setembro. De repente, foi assim, cada dia um pronunciamento diferente, cada dia uma decisão diferente, aí veio esse resultado do estúdio de Harvard e você falou, para, sem nenhum respaldo, quem vai, por conta e risco mesmo, falar, não, vamos abrir, venham, que a gente assume, não, gente, porque se eu tiver um caso de COVID, obrigatoriamente, eu tenho que informar a vigilância sanitária, como se fosse um caso de meningite, você tem que fazer ela, informar a vigilância sanitária, tal, e aí eles vão vir aqui, vão verificar se o protocolo está ok, não está ok, aí, ah, mas por que você abriu? Quem autorizou você abrir, entendeu? Tipo, não abre por conta e risco, então, assim, o que vai acontecer depois? Então, é muito complicado, por isso que a escola, nesse momento, decidiu em não abrir em setembro, vai abrir em outubro, em outubro, Bianca? Não sei, não sei, porque depende muito do pronunciamento do governo, algumas pessoas dizem que não abre, outras pessoas dizem que vai abrir, eu creio que talvez aconteça o seguinte, realmente volte em outubro para que a gente consiga fazer as três fases aí em 2020, 35% em outubro, 70% em novembro, 100% em dezembro, para que em 2021 inicie de uma outra forma, mas eu não posso garantir isso para vocês, de forma nenhuma, porque não depende mesmo, nem eu, nem qualquer outra escola, entendeu, não podemos, porque cada dia é um resultado diferente, cada dia é um resultado diferente, então, hoje, nós não vamos abrir, em outubro, pode ser que, que sim, que abra com o percentual permitido, tá? Tem alguma dúvida aí que precisa ser esclarecida? Não, não nenhuma. Na verdade, gente, esse webinar, então, ele foi assim, foi para isso mesmo, tá? Nós precisamos mostrar para vocês qual é a decisão da escola e por que que nós tomamos isso, tomamos essa decisão, caso algum pai ainda queira se manifestar aí pelo chat, nós estamos, ainda podemos esclarecer alguma dúvida, caso algum pai decida, exija, de repente, conversar só entre a gente, a gente está à disposição. Eu acho que, nesse momento, assim, eu li uma coisa, né, nesse final de semana, que eu acho que cabe bem para o momento, tá? Não querendo aqui fazer uma demagogia barata, que não é isso, não, mas me chamou a atenção, porque muita gente escuta muito isso, principalmente quando saem os pronunciamentos do governo, a gente lê muito, assim, que, ah, esse ano já era, esse ano está perdido, escola já era, as crianças vão perder o ano e não sei o quê, e aí eu li um texto que estava dizendo, assim, que o ano está perdido, infelizmente, para quem faleceu com essa doença, entendeu? Para todos os demais, que no caso somos nós, são vocês, que possuem empresa, ou que trabalham por conta, que trabalham para outras, para outras empresas, trabalham como registrados, sem registro, as crianças mesmas, todos nós, teremos aí, N oportunidades, N chances, para continuar de onde nós paramos, porque foi o que eu falei no começo, perdas, todos nós tivemos, entendeu? Agora, assim, não adianta também a gente se desesperar, meu filho está atrasado, meu filho não sei o quê, não, ninguém está atrasado, entendeu? Os professores terão um trabalho, assim, muito árduo para resgatar essas crianças no que for necessário, principalmente no quesito emocional, entendeu? Quando tudo isso passar, mas eu acho que a gente não pode ficar batendo nessa tecla de que o ano está perdido, não, entendeu? Eu acho que o que pode ser feito, nós estamos conseguindo fazer, mas também a gente não vai ser imprudente, tá? Para falar, é o que eu também falei lá no começo, alguns pais podem até ter achado que a gente tentou burlar o sistema, que burlar o resultado, falando que só funcionaríamos no período da manhã, justamente para não conseguir atingir as crianças que estudam à tarde, e não foi isso, tá? De forma nenhuma foi isso, e, assim, temos que ter prudência e, de novo, a gente entende que tem pais que precisam da escola, mas diante do resultado da pesquisa, é totalmente, assim, eu vou colocar em risco os colaboradores que terão de vir, eu vou colocar em risco os outros, os alunos que frequentarão, não tenho nenhum respaldo, entendeu? Então, não posso simplesmente falar, vou abrir e doi a quem doer, seja o que Deus quiser, eu não posso jogar dessa forma, tá? Se a gente tivesse conseguido, na justiça, junto com o sindicato, ah, não, pode, então as escolas particulares estão, podem abrir, então a gente iria com a cara e com a coragem, mas sem esse respaldo, diante de todas essas pesquisas que estão saindo, que você também não sabe até onde tudo é verdade, até onde não é verdade, não vamos arriscar mesmo, tá? Não nesse momento. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, eu já ia ter essa fala e um pai, inclusive, perguntou, né, diante desse cenário, vocês têm previsão de quando terminará o ano letivo? Não, nós não temos, o que nós temos é, assim, a intenção de o que for feito que seja bem feito. nós recebemos pelo menos uma vez por semana uma mãe que pergunta, poxa, mas o livro está atrasado, ele não está, ele está atrasado, claro, se nós fôssemos pensar na realidade presencial, só que ele está sendo trabalhado da melhor forma possível na modalidade online. Então, assim, eu posso, eu honestamente, isso já foi discutido várias vezes com os professores, com a coordenação, eu poderia falar, gente, vocês têm até o dia 30 para cumprir o livro 2, aí, até o final de setembro para estar na metade do livro 3, final de outubro para estar encerrando o livro 3, novembro e dezembro concluir o livro 4, eu posso fazer isso, só que realmente vai ser só a matéria dada, os professores vão, assim, jogar o conteúdo, entendeu, entendeu, não entendeu, vamos embora, porque a gente tem que cumprir o livro. Então, desde o início desse isolamento, nós sabíamos que poderia sim chegar a setembro, chegar a outubro, nós falávamos isso, olha, talvez volte em junho, mas tem gente falando que volta em setembro, a gente já está vendo que está chegando outubro, daqui a pouco e não voltou ainda, mas desde o início nós sempre tivemos isso muito definido, os professores muito bem orientados, não corram com o conteúdo, o que for feito, façam bem feito, se a turma não está acompanhando, para e fique em cima batendo nessa tecla que a perda ainda é menor. Então, a princípio... Só complementando, que é o que justifica também, você não faz sentido você retomar com reforço, porque eles não precisam de reforço, entendeu, não nesse momento, então se fala assim, ah não, a gente vai retomar para que eles consigam dar ainda mais matéria e aí andar ainda mais rápido com os livros, ah ok, mas o que foi proposto não faz sentido nesse momento, tá? E... Ai, perdi o que eu estava falando, desculpa. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Não, ah, lembrei já. Então, e assim, o que nós estamos já orientando os professores, orientando os colaboradores, que independente de ter o presencial de volta ainda esse ano ou talvez só o ano que vem e ano que vem, quando que vai acontecer, porque pode ser, hoje mesmo eu estava em reunião com o pessoal do Uno e um dos coaches falou, Bruno, eu acho que nem janeiro, hein? Porque realmente, ah, vai achar que porque veio o Réveillon, virou o ano, tá tudo bem? Então, existe sim uma possibilidade de até o ano que vem nós ainda estarmos online. É, mas os professores já estão sabendo, os colaboradores já estão, porque nós com certeza vamos assim, online ou no presencial, provavelmente até 23 de dezembro, para que a gente consiga trabalhar esses livros, coisas que assim, geralmente, se nós estivéssemos no presencial, em 30 de novembro nós já estaríamos encerrando, começando as reuniões de quarto bimestre, estudos de recuperação. Nesse momento, em 30 de novembro, talvez nós estejamos ainda encerrando o livro 3 e vamos embora, vamos para dezembro, vamos mais um mês aí online no ritmo do aluno. Em janeiro, talvez a partir de 2 de janeiro, nós já estejamos online novamente. Vai ter um recesso aí de uns 10 dias entre Natal e Ano Novo e nós já voltaremos. O que nós estamos estudando é a possibilidade de ampliarmos um pouquinho a carga horária. No Fundo 2, a gente já está com uma carga bem extensa, os alunos já estão com um período bem cheio. Nós estamos analisando essa proposta agora para o Fundo 1, aumentar um pouquinho a carga horária, analisando como é que está a fadiga desses alunos, porque também não adianta aumentar a carga horária deles online e cair por terra o que nós falamos de deixá-los tanto tempo em frente aos computadores. Agora, eles já estão mais acostumados, mas será que eles já estão prontos para passar um tempo a mais em frente às telas? Talvez não por dia, mas na semana aumentar um pouquinho, isso nós estamos estudando. se for definido, nós vamos entrar com isso a partir de setembro. Ainda essa semana já é setembro? Não, né? Semana que vem. Tá, mas se for o caso, a gente faz até uma nova pesquisa para saber de vocês se o ritmo que está está bom, dá para a gente puxar mais um pouquinho, porque existem pais me pedindo, Bruna, aumenta a carga horária e existem pais falando, Bruna, minha filha não vai mais participar de tal aula e tal aula, porque ela está extremamente cansada. Então, existem duas, dois extremos aí e nós temos que pensar de novo no que a maioria, no que atende a maioria. É, foi o que eu falei lá no começo, o fato de você, pai, mãe, dar uma sugestão não significa que a gente consiga cumprir, que a gente vai cumprir, porque você tem que pensar no bem-estar da maioria, infelizmente, entendeu? ou felizmente, né? Creio que felizmente, porque talvez o teu filho consiga ter aí seis aulas de matemática durante a semana, mas tem dois ou três colegas que, nossa, eles não vão conseguir, extremamente, assim, é desgastante, então, nós temos que pensar num todo, novamente, a todos, nós nunca agradaremos, infelizmente, tá? por mais que você tenta, porque também o pai pode pensar, pô, elas fazem, fazem, fazem pesquisa, perguntam, 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 e nunca o que eu sugiro é colocado em prática, porque talvez essa seja uma necessidade sua e de mais dois, três, entendeu? No geral, não é o que eles estão precisando, o que eles estão pedindo, então, a escola vai fazer muitas pesquisas ainda, vocês receberão, e o que eu peço, em nome de todos da escola, é que vocês respondam, percam ali, dois, três, cinco minutos no máximo, que eu creio que uma pesquisa não demore mais do que isso, e respondam, porque depois não adianta falar, ah, mas é que eu não, eu ia responder, mas então dá para fazer a pesquisa de novo? Não, não dá para fazer a pesquisa de novo, tem um tempo que nós deixamos, normalmente são 48 horas, a gente deixa um pouquinho mais, entendeu? Porque, subentende-se que, assim, não respondeu, é porque aquele assunto não é pertinente para o pai naquele momento, ou não está precisando, ou de fato, assim, não era tão importante, entendeu? Então, se vocês puderem, recebeu a pesquisa, já responde, a gente tenta mandar pela agenda Edu, pelo WhatsApp, que eu sei que é mais rápido, mais prático, você já acessa no momento, já responde, porque essa é a única forma de nós conseguirmos saber o que a grande maioria pensa e deseja, tá? Não que todos serão atendidos novamente, mas é como a gente consegue aí ter um termômetro. Lá no começo, em abril, quando começaram as aulas online, foram as pesquisas que ajudaram a gente a mudar N estratégias, entendeu? Implantar N ferramentas para conseguir atendê-los da melhor forma possível. Ai, estamos no melhor dos mundos? Não, gente, mas podem ter certeza que é o que a gente está conseguindo fazer de melhor nesse momento, entendeu? Dentro do que os investimentos nos permitem, dentro do que atenda 90% das crianças, tá? Então, assim, respondam as pesquisas, porque isso nos direciona, nos dá um norte para que juntos a gente consiga, assim, não perder tanto, né? Então, acho que tem mais algum questionamento? Não, só um elogio aqui. Eu acho que é a Renata. Obrigada, Renata. Ela colocou, eu não acho que está perdido, não. Meu filho está no infantil 2 e está indo muito bem. Pelo contrário, parabenizo. Tira o áudio do telefone, do microfone, então. Não, porque realmente, gente, é muito difícil. Depois de apanhar tanto ouvir isso, é gratificante para a direção, para a coordenação, que também está apanhando, dando sangue, e para os professores, vocês podem ter certeza que é o melhor retorno que a gente pode ter, porque os professores também estão dando sangue. Desculpa. Quando nós fizemos essa pesquisa, assim, por um lado, a gente já ficou, assim, um pouco satisfeitas, porque você pensa, se os pais não querem mandar as crianças para a escola, lógico que existe todo um medo, né? Mas é sinal também de que as coisas estão fluindo. que, assim, as aulas online estão funcionando. Eu até entrei em contato individualmente com cada pai do berçário, porque o berçário é o único público que eu não atendo virtualmente. Não tem como, é impossível. Eu perdi, a gente perdeu praticamente 90% do nosso berçário. Então, assim, por não ter idade obrigatória, e porque virtualmente, como é que você vai dar carinho, afeto virtualmente? Isso não existe. Então, individualmente, eu entrei em contato com cada pai explicando a situação, propondo o que a escola tem em mente, e vamos tratar esses casos individualmente, mas, assim, a partir dos dois anos, bem ou mal, pouco ou muito, você ainda consegue fazer uma aula, uma atividade, com a ajuda dos pais, sempre, entendeu? Mas, então, assim, quando fizemos a pesquisa que veio o resultado de que 80% dos que responderam não queriam enviar, então, você fala, a gente está no caminho certo, porque, então, as coisas estão funcionando. Imagina se 80% quisesse mandar para a escola, ah, então, preferem correr o risco porque alguma coisa não está correta. Então, assim, esse retorno também é muito positivo, porque receber um elogio também é muito gratificante, porque porrada a gente recebe todo dia, não é só aqui na escola. em todo lugar, em qualquer empresa. Então, assim, respondam, gente. Quando for enviada a pesquisa, respondam. Sempre que vocês puderem dar sugestões, solicitações, o façam, pela agenda Edu, de preferência, que fica mais fácil a comunicação. E, assim, por favor, entendam que a escola está pensando em todos, principalmente nas crianças, porque essa última pesquisa realmente eu fiquei, assim, bem preocupada, porque não quero ser repetitiva, mas você fala, poxa vida, cair por terra, tudo aquilo que a gente estava acreditando até agora. A gente chegou a cogitar, antes dessa pesquisa, a gente chegou a cogitar, por debaixo dos panos, meio que retornar às aulas presenciais em setembro. não, a gente faz de um jeito que a gente consiga atender presencial um percentual e online e os demais, mesmo até porque nós temos crianças que são grupo de risco e tudo mais. E aí, quando vem essa pesquisa, você fala, essa de Harvard, que eu estou falando, você fala, não tem como você colocar as pessoas em risco, porque você não sabe de verdade. É aquilo que eu falei, ninguém conhece esse vírus, tudo é uma novidade, as pesquisas saem diariamente, cada hora é uma resposta, cada hora é um posicionamento. Então, a gente não vai se arriscar nesse momento, tá? Na hora certa, a gente vai retomar. E que bom, eu acho muito válido mesmo pensarmos que esse ano não é perdido, é o que eu falei. Infelizmente, isso me chocou, me chocou não, me tocou bastante. É um ano perdido para quem, infelizmente, perdeu a vida com essa doença que não foram poucos, né? Os demais, todos nós teremos N chances para recuperar tudo o que ficou parado por um período, tá bom? Então, acho que é isso. Tem mais alguma dúvida? Não? Então, a gente finaliza por aqui. Fiquem à vontade para continuar os questionamentos pelos canais que a gente já está acostumado, a gente está à disposição para conversar sempre que for preciso, tá bom? Então, é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. É muito importante essa participação nesses webinars porque eu acho que aqui a comunicação fica mais transparente, fica mais fácil. É o que nós temos para fazer agora, né? Não tem outra opção. E em breve nós faremos outro. Aí já vamos aguardar um novo pronunciamento do governo com relação às aulas de outubro, se vão retornar, se não vão retornar, se vai ser prorrogado, se não vai. Eu torço para que não seja, honestamente, por todas essas questões que eu citei, principalmente dos nossos funcionários. Mas vamos aguardar e em breve a gente volta a nos falar com outras providências do que será feito. Tá bom? Obrigada a todos. Você está sem o microfone, Bru? Só para finalizar aqui, um pai solicitou que a gente disponibilize o link da pesquisa. Nós vamos disponibilizar. A gente disponibiliza pelo WhatsApp e junto com o vídeo desse webinar, nós disponibilizamos também pela agenda Edu. Eu vou, inclusive, compartilhar também o link dessa pesquisa de Harvard. Não sei se todos os pais puderam assistir. É uma reportagem, que apresentam os números. eu compartilho pelos grupos de WhatsApp também para que vocês possam assistir e ficar mais por dentro do que eu acabei de apresentar. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Boa noite. Boa semana. E a gente vai conversando. Obrigada. 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 Obrigado.